Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, vocês já estão sabendo da reunião que teve entre Jorge Jesus e Marcos Brás, que eu já trouxe aqui no canal desde ontem, tô falando sobre isso pra vocês, a reunião aconteceu e tudo mais. E agora saem aí as informações do resultado dessa reunião, né? Já trouxe aí a fala do Marcos Brás, Marcos Brás confirmou de que o negócio está andando, de que o negócio está indo pra frente e já comunicou ao seu presidente, né? O Rodolfo Landin, pra que ele trabalhe agora pela saída do treinador Paulo Souza pro Jorge Jesus poder chegar. Beleza? E agora saiu aí informações de que o Jorge Jesus também deu declaração após a reunião. E as informações que temos é de que o Jorge Jesus também confirmou que sim, aceitou a proposta do Flamengo, aceitou o convite do Flamengo pra retornar, pra ser novamente o treinador da equipe. Ele deixou bem claro para o Marcos Brás de que só assumirá a equipe após as suas férias, tá? Ou seja, lá pro dia 10 de maio é o que ele vai assumir. E disse aí que vai trazer também a sua comissão técnica novamente pra trabalhar no Flamengo. Ele pediu também pro Marcos Brás deixar ele conversar com alguns de seus jogadores, jogadores que estavam lá em 2019, 2020, quando ele era o treinador. E o Marcos Brás permitiu então, e já saiu até essa notícia, que eu já até trouxe um dientado aqui pra vocês no canal, de que o Jorge Jesus tem esse encontro aí com os jogadores da equipe do Flamengo. Será um almoço aí e vai conversar com esses jogadores que já queriam a sua volta antes da contratação do Paulo Souza, né? Então agora vai ter esse encontro entre o treinador, o Jorge Jesus e esses atletas, tá bom, pessoal? Então essa informação, o Jorge Jesus também confirmando de que a negociação está bem avançada, de que ele vai assumir o clube após as suas férias lá pro dia 10 de maio, tá bom? E é por isso que eu tô aqui cogitando de que o Flamengo está enrolando pra se desfazer do Paulo Souza justamente por causa disso, tá? Pra não ficar sem um treinador até o dia 10 de maio. Ou seja, quando chegar próximo dessa data, muito provavelmente o Flamengo vai chegar no Paulo Souza e vai falar que ele está demitido, que o clube não conta mais com ele, tá bom, pessoal? Então resumo aí, a notícia é essa, tá? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários se o Jorge Jesus aí é bem-vindo mesmo no Flamengo, se o Jorge Jesus vai dar resultado na equipe do Mengão. Belezinha, pessoal? Então resumo, a notícia é essa, deixa a opinião de vocês nos comentários, deixa aí aquele super like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom, pessoal? Então é isso, forte abraço, até a próxima notícia! E aí E aí E aí Obrigado.